Fala galera do YouTube, de volta com mais um vídeo para vocês! É galera, sistema operacional não encontrado, tente desconectar unidades que não contenham sistema operacional. Pressione tecla para reiniciar. É um problema que acontece com muitos computadores logo após que é feita uma formatação. Então, isso aí acontece, já aconteceu comigo e estou fazendo aqui uma simulação no meu computador para mostrar a vocês como reverter e por que que acontece isso. Ok pessoal, vamos lá. Então, por que que aparece sistema operacional não encontrado? Então, logicamente o computador procura o sistema operacional que seria no caso o Windows. No meu computador está com o Windows 7 e ele não está encontrando o sistema operacional porque lá no setup, onde a gente faz a configuração para fazer a formatação, houve uma mudança. Então, o que que a gente faz de errado e fica assim aparecendo esse nome? Eu vou mostrar aqui a vocês. Pronto galera, mostrando aqui por que que aparece aquela mensagem. Quando você faz a formatação e você não muda lá o boot e deixa ele pelo boot e pelo pendrive e você acaba esquecendo um pendrive no seu computador que você colocou para fazer alguma outra coisa. E logicamente que esse pendrive não tem um sistema operacional e não é um pendrive bootável para fazer uma formatação e o computador vai entender que tem uma coisa intrusa na sua máquina e não vai inicializar a máquina pelo sistema operacional, no caso o Windows. Então ele trava, o setup trava, o setup trava porque ele está buscando onde você colocou o primeiro boot e no caso aqui na máquina está o primeiro boot pelo pendrive, pela entrada USB. Ok pessoal? Como é que eu modifico isso? Como é que eu realizo a configuração para que isso volte ao normal? Logicamente que se você tirar o pendrive, digamos que você reinicialize a máquina e retire o pendrive, o sistema vai reconhecer o Windows, o sistema operacional que está no seu HD. Mas você pode ir no setup, se você fez a formatação ou se você tem acesso fácil ao técnico que fez a sua formatação, você pode entrar em contato e ele ir na sua casa ou você leva o computador lá e ele desfazer esse boot. Mas aqui na minha máquina eu vou mostrar a vocês como é que eu faço e vocês podem ter uma ideia e fazer aí também. Ok pessoal? E não vai ser necessário retirar o pendrive. Prontinho. Qual é a primeira coisa que eu faço? Eu vou dar um CTRL, ALT, DEL. Então eu vou segurar as teclas CTRL, ALT, DEL ao mesmo tempo. Aperto CTRL, ALT e DEL. E aí o computador vai reinicializar. Então todas elas simultaneamente, você aperta todas elas simultaneamente. Pronto. A máquina vai reinicializar. E você vai apertar, no meu caso aqui, a tecla DEL. E em outras máquinas, pode ser que seja o F2. Mas simulando aqui na minha máquina, quando eu aperto DEL, observe que aparece aqui. Prepare to Enter Setup. Preparando para entrar no Setup. Pronto. Estou com a tela aqui do Setup aberta. Então eu vou usar as setas direcionais do teclado. E vou descer até a Advanced Bios. Fertures. Vou dar um Enter. E vou fazer a modificação do Boot Priority. Observem que aqui tem First Boot Device, que seria o primeiro Boot, está USB. Então isso aqui está fazendo com que o meu pendrive, está fazendo com que o meu pendrive seja reconhecido pela placa e aí não está passando para o Windows. Então eu vou aqui, Hard Disk Boot Priority. Então, aqui eu vou fazer a modificação da prioridade de Boot do meu, no caso do meu computador. Vou voltar. Vou aqui. Dou um Enter. E observe que está aqui, ó. USB HDD Kingston. Kingston é o meu pendrive. Então, aqui embaixo, WDC, WD5000, é o meu HD. Então eu vou descer com a seta direcional até aqui. E logo aqui abaixo, tem mais e um menos, que é para você subir ou descer essas configurações que estão aqui. Então eu vou clicar aqui em um mais. E esse HD vai subir para o lugar onde está o USB, que é o primeiro Boot. Tudo se resume a você mudar o Boot para ser o primeiro Boot pelo HD. E quando você esquecer o seu pendrive na máquina, ele não vai mais dar aquela mensagem que o sistema operacional não foi encontrado. Ok? Então eu vou dar um ESC para voltar. Clico em ESC. Clico em ESC novamente. Foi para a interface principal. Você vai até salvar e sair do setup com a seta direcional para o lado. Pronto. Chegou até aqui, você dá um Enter. Ele pergunta se você quer realmente salvar. Que o Y significa Yes, que é o Sim. Então você dá um Enter. Pronto. Agora o computador não vai reconhecer o pendrive como o primeiro Boot. E ele vai para o sistema operacional do Windows logo de primeira. Ok, pessoal? Aí está ele carregando o sistema operacional do Windows. A câmera está um pouco desfocando, mas deu para ver que ele carregou o Windows. Aí, galera. Bem-vindo. Espero ter ajudado a todos com esse vídeo. Se alguém tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários que vou ajudar a todos. E valeu!